A lavoura de café está bonita, mas por trás de toda essa paisagem verdinha existe um grande estrago que foi causado pelas chuvas que caíram nas últimas semanas em Poços. Depois de tanta chuva e comprometer parte da colheita do café, o que resta para estes produtores é colher o que sobrou. Donizete nasceu na roça e garante que nunca passou por uma experiência tão amarga como esta. Muito complicado, eu estou com 51 anos, eu nunca vi acontecer isso no começo da panha, já vi no final de agosto, setembro, cair café, perder café de muita chuva. Agora, fim de maio, começo de junho eu nunca vi, chuva grande desse jeito não. Além da chuva, alguns pés de café tem muitas folhas queimadas pela geada. A colheita deste ano vai arrastar por mais alguns meses. Se o tempo contribuir e não chover, ainda dá tempo de recuperar parte do prejuízo. Nos pés, os frutos estão verdes e os maduros no chão. Depois da colheita, os produtores terão que fazer a varreção do chão para recuperar os grãos e não perder todo o trabalho. Até nós ia catar primeiro, papões e apanhar o que tinha sobrado, porque o melhor está aqui, o melhor que era o cereja, caiu. Então, nós vamos ter de, vamos supor, ontem gastava uma semana, vamos gastar duas, três, porque a máquina é rápida, põe um pé de café rápido. Agora, você vai pegar um rodo, uma bassoura para barrer embaixo, você vai demorar. Aí você vai ter que barrer, banar, levar no lavador, separar pedra, que tem pedra, terra. E esse café já caiu, já não tem qualidade, está perdendo. Os 75 produtores da Açodantas, que fica no bairro Córrego Dantas, tem mil hectares de café. E este ano, em função das chuvas, a produtividade caiu. Nós estamos aqui na lavoura da Açodantas, que produz café natural. E aqui a gente vai mostrar para você um pé de café que tem vários tipos de grãos, mas isso não é vantagem, não. Quem vai explicar mais para a gente é o João. Neste pé, por exemplo, a gente tem o café saudável, que é o café, o grão cereja, vermelhinho, pronto para ser colhido. A gente tem o verde, que não madurou. A gente tem o seco. E também a gente tem os grãos com fungos, né, João? E você estava dizendo que todos os anos a perda de café dessa colheita, do café que acaba caindo, que vocês não recuperam, é de média de 5% até 10%, né? Que é uma perda já esperada todos os anos. Agora este ano são mais de 30%. É uma perda muito alta para vocês, né? Todo ano cai café no chão. Cai e a gente talvez nem recolhe. De 5% a 10% a gente nem recolhe, porque não compensa. Agora, uma perda dessa de 30% a 40% é uma perda grande. Então tem que recolher esse café e vai ter custo, tudo, mas vai ter que recolher esse café. O produtor tem que recolher para não ter um prejuízo maior. Os grãos que já foram colhidos já estão no terreiro de café. Com os dias de sol, o produto leva cerca de 20 dias para secar. Mas os produtores precisam acelerar o processo de secagem do café e utilizam também secador. Este ano, os cafeicultores tiveram grande prejuízo na produção do café. A expectativa é que para 2017 a lavoura dê bons frutos e, consequentemente, recuperar todo o prejuízo deste ano. Ele tem que ser colhido, lavado, secado, depois beneficiar ele e ver qual é a qualidade desse café. Tem que verificar se ele é uma varreção pior ou se ele é uma varreção mais melhorzinha. Depende da varreção, ele dá um preço melhor, mas se for uma varreção muito ruim, preço muito baixo. Para o ano que vem as lavouras estão bonitas. Eu acredito que a geada agora já passou o perigo maior, né? Então já não vai ter... Estamos esperando uma grande colhida de 2017, se Deus quiser.